Fala galera, aqui é o Abut do vídeo e hoje estou trazendo pela primeira vez no canal Céus.io Nesse joguinho aqui você é uma célula maneirona, sai se multiplicando, vai ficando gigantesca cheia de outras células e vai destruindo tudo as suas inimigas Esse jogo está disponível para computador, celular, se é do Android e iOS Ele é muito legalzão, não se esqueça de deixar aquele like, bora dar o play e bora jogar Bora começar aqui a partida Eu começo com uma célula maneirona e tudo que eu como se multiplica, cara Eu vou comendo, vou gerando outras células E cara, cada célula tem a sua função, umas atiram, as outras eu não sei o que faz, só sei que umas atiram Vamos lá, vamos pegando aqui, vai se multiplicando, vamos ficando gigantão E eu ainda não estou no ranking Eu vou juntando celulinhas e eu vou conseguindo comprar coisas para mim também Vamos destruir esse inimigo, caraca, não bate ali Se você bater naquele buraco ali você pode morrer, cara Atira, atira, que que é isso, cara? Calma aí, ó, matei essa daqui, beleza E você, amiguinha, vai levar tiro? Não é pra cá Vai levar tiro? Eliminada, cara, eliminada Ó o inimigo aqui, ó, vamos executar ele, muito pequenininho Pega aqui, vamos crescendo Não se esqueça de deixar aquele like Para eu trazer cada dia mais joguinhos maneirões como esse aqui no canal, beleza? E você, meu amiguinho, tá querendo ser eliminado? E você também, meu amiguinho? Foi eliminado também, ó Eu consigo comprar essa maneirona aqui de 120, hein, ó Comprei, beleza Não, não comprei não Comprei agora Vamos eliminando todo mundo Eu já tenho uma célula maneirona de 120 Vou comprar essa de 70 Será que se relar adianta alguma coisa? Ó, vamos eliminando todo mundo Eliminei outro, eu tô bem fortão Não sei se eu não tô no ranking ainda Ou meu nome não tá como a boot, né? Vamos pegando aqui Caraca, velho Ó, eu tenho que acumular mais pontinhos desses daqui, ó Pega Sai daqui, amiguinho Quer ser eliminado, cara? 60 Cara, tem pouco item no chão, né? Tinha que ter mais 95 Eliminei um Elimina aqui também Elimina esse daqui também Eliminou O cara não sai daqui, cara O cara tá me atirando Pega esse Não, sai daqui Pega esse daqui de 100 Beleza Que legal, cara Vamos crescendo Aqui Atira nele Atira nele Por que que não atira? Ó, tá mais rápido a minha velocidade de tiro Elimina aqui Elimina ali, ali Sai, cara Para de acertar em mim Onde tá em algum lugar que não tem muita gente Para a gente conseguir pegar as migalhinhas no chão Quero pegar mais um de 120 Atira nele ali Mano, meu tiro tá muito forte Eu tô muito bom no jogo Infelizmente o ranking tá bugado E não tá aparecendo eu ali no ranking Mas com certeza eu tô entre os primeiros, velho Não é possível não tá entre os primeiros Eu tô muito fortão Faltar só 5 pontos para eu comprar o último aqui O último carinha maneirão Aqui, ó Vou conseguir comprar Ah, beleza Elimino aqui Vamos pegando mais Esse daqui dá 5 Esse também dá 5 Eu acho que quando eu elimino meus inimigos Eu ganho ponto sim, cara Ó, eliminei e ganhei ponto sim Então eu tenho que sair eliminando todo mundo Para ficar bem fortão no jogo Quero comprar mais um do fodão aqui Desse nível 5 Eu tô muito forte Eu tô eliminando todo mundo Tô gigantesco E dominando o mapa inteiro, cara Olha lá o cara se matando Que cara, besta Não se mata, cara Deixa eu pegar ponto Elimina Elimina Pega 100 Elimina todo mundo Só cuidado Só cuida Não Eu morri Por quê? Terminei em primeiro lugar Era eu mesmo Como que eu morri? Ah, velho Bugou o jogo Vamos voltar e vamos jogar de novo Vamos jogar de novo Caraca, que estranho, cara Eu fui meio que eliminado Fiquei perto do inimigo E fui eliminado Não gostei disso Mas vamos voltar aqui Pegar bastante ponto, né Nossa, caraca Eu tava gigantesco, cara Vamos crescendo, né Vamos pegando as coisinhas pequenininhas Primeiro Pegar um monte desses Esses de 10 pontos aqui É maneirão, né Quais que é os que atira? Os que atira É os de 20, né Tem vida Aparece minha vida em algum lugar Eu quero comprar bastante desse que atira Esse que atira aqui é muito bom Porque ele vai tirando a vida dos meus inimigos E vai dando ponto pra mim, né Olha lá Caraca, velho Cuidado Cuidado Atira muito rápido O problema é que não aparece a minha vida em nenhum lugar Que estranho Pega mais um Pega mais um Tô cheio de célula que joga tiro, cara Caraca, velho Eu atiro muito Eu atiro muito Eu tô atirando muito Cara, eu tenho muito poder de fogo Muito poder de fogo Ó, o cara O cara forte tá me atirando aqui também Tem um cara fortão por aqui Ali, ó Tem um cara ali em cima Atira nele Cuidado Boa Atira nesse aqui também Atira Mata ele Mata ele Nossa, eles são muito fortes Caraca, ele é muito forte Nunca ele é eliminado Como assim, cara O cara nunca é eliminado Tem uns caras que são muito fortes Muito fortes mesmo Agora eu vou tentar pegar A chave 120 Aquele lá que é o fortão pelo jeito, né Vão juntando pontos Elimina Pega um monte aqui Tô com 60 65 70 Eu quero um de 120 Um nível 5 Uma célula nível 5 Eu tô muito forte já nesse jogo Só que cuidado, né Você tá forte Mas também tome cuidado Abut Cuidado Atira 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 aqui Atira aqui também, cara Boa Consegui Nível 5 Comprei Comprei o nível 5 Não sei o que ele faz Mas eu comprei Ai meu Deus Caraca, eu vou ser eliminado Fuge Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Vão eliminando todo mundo Quero comprar mais um de 120 Mais um de 120 Eu tô muito forte Comprei mais um de 120 Agora eu quero comprar um de 100 Vamos testando Vamos comprando tudo Eu tô muito forte Eu acho que eu tô em primeiro lugar Ou será que não? Eu acho que eu tô em primeiro lugar, cara Elimina Dá tiro Dá tiro Os caras se matam Galera Vamos fazer o seguinte Se você assistiu O vídeo aqui Comenta aí embaixo Nos comentários Super célula Beleza? Comenta aí embaixo Nos comentários Super célula, cara Porque essa célula aqui É muito maluca Que célula engraçada, velho Ela é muito forte Vai eliminando todo mundo Eu vou comprar um de 70 Agora Que eu não sei pra que que serve Mas pelo jeito é bom Boa Agora eu quero comprar Só os de 20 mesmo, cara Esses de 20 aqui Eles atiram E são muito fortes Aqui, ó Tira nele Tira nele Tira nele Tira nele Tira Atira Atira, cara Cuidado pra não morrer Atira 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 Cuidado pra não ser acertado Comprar mais Levir um monte de tiro Atira nele Cuidado Cuidado Atira nele Atira nele É batalha de gigantes É batalha de gigantes Vai lá Vai lá Vai lá Vamos eliminar ele Boa Eliminei Boa demais Cara Eu queria saber se é eu que estou em primeiro lugar Vamos pegando tudo Comprar mais Tem um monte de celulinha pra pegar aqui E comprar uns de 10, né Não sei o que faz esses de 10 aqui Vou comprar um monte de 10 Danado Não sei o que ele faz não Mas deve ser bom Uh Cara, meu tiro tá muito rápido E muito forte Vai Atira nesse daqui Nesse daqui Boa Quero comprar um de 120 agora Não Vou comprar tudo de 20 mesmo É bom Tô bem fortão Olha o tanto de tiro que eu tenho Caraca, velho Vamos comprar um de 120 E vamos chegar a 50 unidades de célula 47 Cuidado só pra não levar tiro 49 Eu tô muito forte, velho Eu tô em primeiro lugar Com certeza 50 unidades de célula Galera, é o seguinte Esse jogo aqui se chama Cells.io Ele tá disponível para celular e computador Ele é muito legal Eu recomendo demais Ele é muito viciante Se você gostou do vídeo Deixa aquele like Eu bati um recorde, cara Eu bati um recorde nesse jogo Fiquei muito forte Se você gostou do vídeo Deixa aquele like Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Muito obrigado por assistirem Aquele abraço Valeu e tchau 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 Obrigado.